Olá, meus queridos amigos do canal do YouTube, sejam vocês bem-vindos, se inscreva, compartilhe para que nós possamos cada vez mais atingir as pessoas do mundo inteiro e também elas possam acompanhar, é claro que sim, o seu artista preferido. Eu estive com o Gildinho, isso, lá em Erechim, gravando com ele, ele que é dos Monarcas, historicamente uma pessoa fantástica e quem se apresenta aqui no programa Eu Sou do Sul no nosso canal do YouTube é os Monarcas. Eu Sou do Sul Quem pede a cara a metade fica sofrendo por dois Meu olhar tá no horizonte, desde quando ela partiu Seu beijo de ontem, a minha boca não saiu Hoje eu vou molhar a palavra, pra minhas mágoas afundar Tô com o peito, que é uma brasa, me queimando pra dar Hoje só volto pra casa quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa quando minha alma implorar Garçom, cerveja na mesa, para fogar o meu pranto Estraga logo, que estraga logo, que estraga logo dois copos, um por ela, outro pro santo Quando a amada vai embora, quando a amada vai embora E se achega a solidão, o peito do homem chora, me descando o coração Hoje eu vou molhar pra lá, pra minhas mágoas afundar Tô com o peito, que é uma brasa, me queimando pra dar Hoje só volto pra casa quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa quando minha alma implorar Hoje eu vou molhar a palavra, pra minhas mágoas afundar Tô com o peito, que é uma brasa, me queimando pra dar Hoje só volto pra casa quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa quando minha alma implorar Hoje eu vou molhar a palavra, pra minhas mágoas afundar Tô com o peito, que é uma brasa, me queimando pra dar Hoje só volto pra casa quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa quando minha alma implorar Obrigado!